Reviver tudo que sofreu, porta de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pra teus orixás, guarda o toque do tambor, pra salvar tua beleza na porta da razão. Pele negra, quente, meiga, teu corpo e o suor, para a dança da alegria e mil asas pra voar, que haverão de vir um dia e que chegue já, não demore não, hora de humanidade, de acordar, continente mais, a canção segue a pedir por ti. África, abenço de meus pais, ouça a voz de seu lamento, de multidão, grade escravidão, a vergonha dia a dia e o vento do teu sul, é semente de outra história que já se repetiu, a aurora que esperamos, e o homem não sentiu, que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos, é a marca da loucura. E, África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais, a canção segue a torcer por nós. Legenda Adriana Zanotto África, tudo que sofreu, porta de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pra teus orixás, guarda o toque do tambor, pra salvar tua beleza na volta da razão, pele negra, quente e meiga, teu corpo e o suor, para a dança da alegria e mil asas pra voar, que haverão de vir um dia. E, África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais, a canção segue a torcer por nós. E, África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais, E, África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais.